Nova cara, novo treinador com novas abordagens no futebol, ou seja, dentre várias está a abordagem teórica. Uma das melhores formas vista por Sebastião Citoy, a de um jogador da União Desportiva de Zavala sentir-se mais próximo de futebol. Porque queremos ter uma equipa que saia ganhar em todos os aspectos. Uma equipa que sabe quando vai pisar o treino, que treino vai pisar, o que é isso que nós vamos fazer a cada sessão de treino. Então é isso que nós procuramos fazer aqui. Certo que foi a nossa primeira aula, ou posso dizer, o primeiro treino teórico que temos com a equipa. São coisas que nós vamos fazer recorrente, para que nossos jogadores aprendam isso e tenham esses momentos próximos com o treinador e com o futebol. Uma apaixonante abordagem que abre uma nova visão ao alcance de mais e melhores resultados, segundo os jogadores ouvidos pela nossa reportagem. Castro Horácio Marcelé. Deu para aprender. Daqui a diante, né? Esperamos vencer o campeonato. Nick Messi. Gostei muito do que vai ajudar mentalmente. Isso irá dar muito rendimento à equipe. Daqui a diante, é trabalho implementar o que estudamos teoricamente, elevarmos para o campo e fazer resultados. Resultados que podem completar a ambição do técnico Sebastião Citoi, visto que o resultado final pretendido é chegar à final da PUL. Eu quero fazer de tudo. Aquilo que tenho em mente, para poder ajudar a equipa a conquistar esse campeonato, é levar a equipa para a PUL. E na PUL procuramos fazer o melhor campeonato possível e chegar mais longe. E mais longe, para mim, não passa no mínimo por chegar na final da PUL. E se Deus estiver conosco, o trabalho está a 100%, conseguir me levar a equipa para o Moçambola. É por isso e muito mais que a direção da União Desportiva de Zaval apaixonou-se pelo CITOI, segundo Hermine Gildo Munglana, diretor desportivo da Turma dos Timbuleiros. Ele tem um passado histórico relevante na nossa competição nacional. O ano passado foi campeão contra a Estáfrica do Chimoio. Já qualificou o grupo desportivo do Maputo para o Moçambola. Já qualificou a Associação Desportiva de Macuá. Carlos Alfeu Papacico é adjunto que, depois de assumir internamente o comando técnico por despedida do Manuel Mateus, encaixou 11 pontos, mercede 3 vitórias e 2 empates. Atualmente, a União Desportiva de Zavala é líder do Inhambanense 2023 com 14 pontos. Atualmente, a União Desportiva de Macuá é líder do Inhambanense 2023 com 14 pontos.